Era tão bonito, era tão perfeito o nosso amor E só que de repente tudo mudou E era tão bonito, era tão perfeito o nosso amor E só que de repente tudo mudou E só solidão ficou em mim E vamos refazer o nosso amor E volta pro prazo Eu quero seus carinhos, quero seus abraços E de novo coladinho ao meu Eu quero selar o meu amor, sou eu E era tão bonito, era tão perfeito o nosso amor E só que de repente tudo mudou E era tão bonito, era tão perfeito o nosso amor E só que de repente tudo mudou E só que de repente tudo mudou E só que de repente tudo mudou Eu quero selar o meu amor, sou eu Eu quero seus carinhos, quero seus abraços E de novo coladinho ao meu Eu quero selar o nosso amor, sou eu E só que de repente tudo mudou E só que de repente tudo mudou E só que de repente mudou E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.